Na putaria é quem? Na putaria é o DJ Jonathan É o DJ LH de relevo, entendeu? Não entendeu? Só porrada seca DJ Jonathan tocando a novinha da S de papo DJ LH que ta tocando a novinha da S de quato De quato, de quato, de quato, de quato, de quato Vai de quatro amiga De quatro, de quatro, qual desse rabetão? Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão No chão, no chão, no chão, no chão A moleque não descer, só tem disposição Olha pra cara do DJ, vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão Fica de quato, fica de quato, fica de quato Vai com o rabetão no chão Fica de quato, fica de quato Na putaria é quem? Na putaria é o DJ Jonathan É DJ LH de relevo, entendeu? Entendeu? Só porrada seca Fica de quato, fica de quato, fica de quato DJ Jonathan tocando a novinha da S de quato DJ LH que ta tocando a novinha da S de quato De quato, de quato, de quato, de quato Vai de quatro amiga De quatro, de quatro, qual desse rabetão? Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão No chão, no chão, no chão, no chão A moleque não descer, só tem disposição Olha pra cara do DJ, vai com o rabetão, vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão Fica de quato Vai com o rabetão no chão Fica de quato Fica de quato Fica de quato Fica de quato